Amados e amadas de Deus, aqui nos reunimos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 1º de abril, sexta-feira, seja bem-vindo mais um mês na nossa vida. Vamos louvar e agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso caminho, na nossa história. Que bom ter você participando conosco desta caminhada quaresmal. Que bom ter você aqui, que diariamente acalma a alma, através desses cuidados que vêm da Palavra de Deus. Deus sempre é cuidadoso conosco. Deus sempre cuida de nós em todos os momentos. Muitas vezes corremos o risco de achar que Deus nos abandonou. Não, Deus não nos abandona. Então, peçamos a bênção de Deus nesse novo mês que se inicia. Um mês que é muito especial, porque é o mês onde nós vamos celebrar a Semana Santa. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, então, para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, 10, 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela juteia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando os seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconhecem que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, Porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. É muito interessante porque essa passagem bíblica, Ela nos deixa claro que existe um tempo para cada coisa. Não somente essa, mas em muitas passagens a gente vai entender exatamente a dinâmica da vida. Existe o tempo de sorrir, existe o tempo de chorar, Existe o tempo de viver, existe o tempo também de morrer. A vida nos concede essa dualidade. E a alegria da vida, ou melhor, a sabedoria da vida, Consiste em passar por ambos os tempos de maneira serena. A sabedoria da vida está em não se revoltar, Em não se entregar nos momentos que não são momentos bons. É interessante porque as pessoas queriam prender Jesus, As pessoas queriam matar Jesus, Mas mesmo assim Jesus não desistiu da sua missão. Mesmo assim Jesus não se revoltou. E muitas vezes a gente se revolta. Quando estamos passando por perseguições, Muitas vezes nos revoltamos quando estamos passando por dificuldades, Queremos desistir. Quantas e quantas vezes ali vem o desejo de abandonar tudo. Jesus não desiste. Jesus não abandona a sua missão. Porque ele sabe de onde ele veio. Nós precisamos saber de onde nós viemos. Nós viemos de Deus. Nós viemos de Deus. Para Deus um dia nós vamos voltar. E se eu vim de Deus, eu quero andar debaixo da proteção de Deus. Eu quero caminhar junto desse Deus. E eu quero enfrentar tudo. Aquilo que a vida coloca no meu caminho, na minha história. Isso é muito importante, meu irmão. Quando pegamos a primeira leitura de hoje, Do livro da sabedoria, vai apresentar a perseguição dos justos. Os ímpios tramam perseguir os justos, Para ver se o Deus deles é um Deus que vai fazer algo. E nós cremos que o nosso Deus não nos desampara, Não nos abandona. E por mais que lá no final pareça, Possa parecer, Que o mal venceu. Porque assim foi que aconteceu. Quando Jesus estava no madeiro, Todo mundo pensou, o mal venceu. Mas o mal não venceu. Porque Jesus ressuscitou. E assim também o mal não vai vencer na nossa vida. Porque nós sabemos em quem confiamos. E a Ele nós entregamos o nosso caminhar. Esta caminhada do tempo quaresmal, É uma caminhada de transformação, de mudança. E eu espero que você esteja vendo já essa mudança em você. Eu espero que você esteja se esforçando muito, Para chegar na ressurreição de Jesus. Sendo uma pessoa melhor. Onde não mais só Jesus vai ressuscitar. Mas estará vivo e fortalecida. A tua fé, a tua esperança, a tua confiança, o teu ânimo. Não sabemos em quem confiamos. E aí o Salmo vai dizer, olha, Do coração atribulado está perto o Senhor. Então, Deus não nos abandona Quando a gente está passando pela tribulação. Do coração atribulação, do coração atribulado, o Senhor está perto. O seu coração está atribulado hoje? Jesus está dizendo isso para você. Eu estou perto de você. Talvez você não consiga me ver. Mas eu estou com você. Então, na certeza de que Deus está conosco nas nossas tribulações. Na certeza de que Deus caminha ao nosso lado. Nós clamamos a Ele. Senhor, nos ajude a carregar o peso da cruz. Nos ajude nas lutas diárias que nós temos. Derrame a sua bênção sobre o nosso novo dia. Para que sejamos vencedores em Jesus. Vamos rezar. Pai nosso, o que estás nos céus? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.